E aí galera, vou compartilhar com vocês mais uma modificação de mapa, agora um novo bar aí para os GTA San Andreas, trazido de GTA V, que é o bar Tequila Lá. É este bar que vocês estão vendo amarelo, já estou mostrando logo à noite, para vocês verem como fica a iluminação do bar à noite. Para mim não esquece, olha só como ele fica bem iluminado, detalhes, eu deixei bem escuro aqui, para vocês verem que está bem legal a texturização e de dia também. A texturização também está muito boa, olha só, a localização no mapa é aqui, bem nesse quadradinho aqui, em San Fierro, o nome é Hitchman, no mapa aqui, em San Fierro não, em Los Santos, Hitchman, ok? Olha só, muito bem texturizado, olha o tanto de coisa aqui, de papel colado aqui, a representação da textura, olha só como está muito bonita, né? Trazido diretamente de GTA V, e também em alta definição, olha só, você vê com nitidez aqui, os rasgados, parece que está até saindo aqui, o rasgado da parede, né? Que foi puxado, e tão bom que está essa texturização, vocês que gostam de tirar umas prints aí com os veículos na porta aí do cenário, olha aí, fica muito bonito. Texturização ficou muito boa, só adicionar na pasta do mod loader, mod loader, que vai carregar normalmente, tá? Olha aí, um dos lados aqui, a parte de trás, ó, dá para ter acesso ali do outro lado, ó, está escrito alguma coisa ali nas placas, ó, tá? Proibido pessoal não autorizado aí, ficou perfeito aqui, ó, e dando a volta aqui, ó, a gente já vê, ó, dá para ter acesso a essa escada aqui, ó, olha só o encanamento na parede, né? Essa é a textura, ó, dá a impressão que é 3D saindo para fora, mas é apenas a textura, ó, não tem cano, ó, está reto, olha só, como engana, né? A parede, e tão boa que ficou as texturas, ó, e é toda reta a parede, ó, está vendo? Não tem alto relevo. Texturização do piso aqui, ó, uma rampinha, várias sujeiras e props espalhado, uma vegetação, tá? Uma lixaiada que o pessoal faz aqui escondida aqui atrás, as paredes aqui, bem realista, né? O lixo, os tambor aqui do Chaves, tem até o buraquinho do Chaves ali que está até tampado, tá? E a escada aqui que vai ter até um ambiente aberto aqui, mas não vai ter nada não, tá? É um ambiente aberto para quem quiser montar alguma coisa aqui, uma festa aí, colocar objetos de cenário, o pessoal edita pelo mapa aí, tá? Que eu estou ligado que o pessoal faz. E é isso aí, galera, beleza? Então, link de download na descrição do vídeo, direto lá no GTA Inside, para vocês fazerem aí a instalação, tá? Deixe a qualidade FX do mapa no baixo aí, para vocês testarem os mapas sem problema nenhum e já era. Beleza então, galera? Então, fui!